O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, comentou há pouco as prisões de Sérgio Cabral, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho. Moreira Franco considerou ruim o fato de três ex-governadores estarem na cadeia. O ministro participou da solenidade de conclusão da dragagem do Porto do Rio. Olha, é ruim, mas de qualquer forma é uma iniciativa do processo de investigação, do processo da justiça. E eu tenho certeza que eles, com o apoio dos advogados que têm, eles poderão esclarecer o que tem que ser esclarecido. E eu espero que isso fortaleça não só o poder judiciário brasileiro, como sobretudo a necessidade de nós termos mais transparência, mais força, mais vigor, mais capacidade de enfrentar as dificuldades sociais, as dificuldades econômicas que engustiam não só o Carioca, mas todo o povo do estado do Rio de Janeiro, o povo fluminense.